Eu tenho mantido uma posição, eu reafirmo uma posição que eu já coloquei ao longo de todo um primeiro turno. Independentemente do presidente eleito, a Paraíba não pode prescindir do apoio do governo federal. Estará aqui um governador eleito que vai saber bater na porta do governo federal. Desalinhamento político nenhum pode prejudicar o nosso estado. A gente vai governar em parcerias, independentemente do presidente que o povo brasileiro eleja e saberei respeitar essa decisão. E mantém o foco na Paraíba. Eu sempre disse, a razão de ser da nossa candidatura não é a disputa presidencial. A razão de ser da nossa disputa é a Paraíba, o nosso estado. Quem vai resolver o problema da segurança pública da Paraíba não é presidente da república, é o governo do estado. Quem muda uma realidade na educação, na saúde. Então a gente mantém esse foco para que a gente consiga ter também essa perspectiva de contar com o governo federal a partir do ano que vem.